Olá, povo de Deus, terça-feira da terceira semana da Páscoa, 16 de abril de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 7, 51 até 8, 1a e João 6, 30 a 35. Na primeira leitura de hoje vemos o desfecho da missão de Estevão, com seu martírio tão detalhadamente contado a nós por Lucas. O martírio de Estevão marca uma ruptura entre os neoconvertidos, judeus helenistas, abertos e inovadores, e o velho judaísmo ortodoxo e conservador de Jerusalém. Até aqui o cristianismo não passava de uma ala rebelde dentro do judaísmo, uma espécie de seita interna da velha religião judaica. O cristianismo vai agora começar a sua própria história, com autonomia e liberdade de ação. Lucas, porém, cerca de todo o cuidado o registro desse racha, para não parecer apenas uma briga por tendências sem grandes aparatos teóricos. Daí a necessidade de um discurso tão bem articulado, colocado na boca de Estevão, no capítulo 7. É muito interessante percebermos o fio da história tramado por Lucas. Os cristãos oriundos do grupo judeu helenista são aceitos pelo grupo judeu cristão, mais ligado à ortodoxia e aos costumes da cultura judaica, onde ainda estão ancorados os doze apóstolos. E é por meio desse grupo judeu helenista mais aberto que o cristianismo vai poder dar um passo rumo à sua identidade. São eles que vão provocar a ruptura com a velha sinagoga. Estevão é proposto por Lucas como o modelo ideal do cristão fiel e corajoso, que prolonga o destino de Jesus. É interessante a comparação entre a morte de Estevão e a de Jesus. São muitos pontos semelhantes e um que se destaca é o perdão aos seus algozes. Senhor, não os condenes por este pecado, diz Estevão agonizante. E Jesus, na cruz, diz, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. É muito significativo o paralelo em torno do filho do homem. Estevão diz, estou vendo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus. Jesus, também no tribunal judaico, diz, de agora em diante, o filho do homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Ao testemunho de Estevão, os judeus rangeram os dentes, deram grandes gritos, taparam os ouvidos, gesto comum quando eles ouviam uma blasfêmia. Arrastaram Estevão fora da cidade, onde poderiam apedrejá-lo. Lucas ainda chama a atenção de que os mantos de Estevão foram colocados aos pés de Saulo. E insiste, Saulo estava lá consentindo na execução de Estevão. Lendo os quatro primeiros versículos do capítulo 8 de Atos, percebemos que a perseguição se torna incentivo e ocasião para um novo progresso no caminho cristão. É da perseguição que nasce a missão cristã, como abertura, impulso e testemunho corajoso a novos destinatários. Aqui a missão ganha novos campos de ação, além de Jerusalém, rumo à Samaria e aos confins da Terra. Quando vemos missa show ou algo semelhante, podemos perguntar memória de quem está sendo celebrada. Do mártir Jesus não pode ser. João 6, 30 a 35. A multidão perguntou a Jesus que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti. Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Demos continuidade ao capítulo eucarístico, onde Jesus se apresenta como o pão da vida, o único que verdadeiramente pode matar a fome de maneira definitiva. A multidão que tinha atravessado o mar em busca de Jesus, além de não entender o sinal dos pães, abençoados por Jesus, agora pede outro sinal para que possam mesmo crer em Jesus. E argumentam com o episódio do maná do deserto. Jesus parte da realidade do povo e vai, por meio de um raciocínio bem articulado, mostrar que, na verdade, o pão do céu é ele próprio, que o Pai dá ao mundo. Para que o mundo tenha vida, a resposta do povo nos lembra a samaritana, quando esta pediu a Jesus, Senhor, dá-me dessa água. Agora o povo é que pede, dá-nos sempre desse pão. Na verdade, já tinham experimentado desse pão, mas não entenderam. E o texto de hoje termina com Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Vamos seguir um raciocínio bem lógico, que nos ajuda a entender nossa situação atual. A constituição dogmática do Vaticano II sobre a palavra de Deus, conhecida como Dei Verbo, no seu parágrafo 21, afirma, a igreja sempre venerou as divinas escrituras da mesma forma como o próprio corpo do Senhor, já que, principalmente na sagrada liturgia, sem cessar, toma da mesma mesa da palavra de Deus, quanto do corpo de Cristo, o pão da vida, e o distribui aos fiéis. A pergunta que nos vem na cabeça é, será que veneramos mesmo, da mesma forma, a palavra de Deus e a hóstia consagrada? Com tantas bênçãos do Santíssimo, passeios com ostensório, de caminhonete e até de helicóptero, com drones, com o desprezo que se tem pelas celebrações da palavra, onde fiéis chegam na entrada de nossos centros comunitários e quando sabem que não tem padre, preferem voltar para casa? Quando a gente vê uns jovens branquinhos, assépticos e bem-nutridos pelo pão do mercado, acusando padres e bispos de terem tirado férias prolongadas, negando o hóstia aos fiéis, será que a hóstia não se transformou em mais um objeto de devoção? Então, prestem atenção que a Deivergum chama de pão da vida, tanto a hóstia quanto a palavra de Deus. Então, faço uma segunda pergunta. Os nossos cantos litúrgicos, quando falam do pão da vida, se referem também à palavra? Por isso, ainda podemos perguntar, todos aqueles que estão impedidos de receber a hóstia, também estão impedidos de ter acesso à palavra de Deus? Afinal, a Deivergum não afirma que a igreja os venera da mesma forma? Por fim, João começa o evangelho dizendo que a palavra se fez carne. Portanto, é Jesus a plena palavra do Pai, não somente na Eucaristia, mas também na palavra revelada. Será que é assim que cremos? Costuma-se dizer que a Eucaristia faz a igreja. Mas não nos esqueçamos que a igreja nasceu também da força da palavra. E foi por amor a ela que Estevam deu a sua vida. Um beijo no seu coração.